Tem acontecido umas coisas ultimamente. Eu queria saber por quê. Repórter muito ética. Sempre um passo à frente. Tudo o que acontece aqui tem fontes e documentos. Essa gente está começando a ir com armas excedentes para os contos. Não pode dar as costas. Caixotes de munição para os M16, provavelmente. Quem é esse senhor? Pai. Ellie, eu estou com um negócio grande para sair. O grande negócio. O meu pai está numa fria. Eu vou até aí. Não. Eu quero rastrear da ponta de carro. Objetivo da visita à Costa Rica? Pérez. Parece que estava esperando alguém. Acho que você. Está tudo aqui. Essa maldita operação vai estourar da cara de alguém. Cuidem disso. Ninguém conseguiu saber qual é a desse cara. Só o que sabemos dele é quando ele aparece. Geralmente, é o fim de alguma coisa. Não começo. Onde você achou isso, hein? Como você me achou? Mas se tivesse que escolher alguém de nome para passar informações convidenciais, não escolheria você? Você acha que vai muito longe? Vai saindo do carro. Você poderia entrar em um avião e sair desse lugar. Em um mundo perfeito, faremos escolhas perfeitas. No mundo real, fazemos escolhas reais.